Eu sou só louca, deixem-me ser louca à vontade. E dizem que sou o próximo Julio Isidro, eu nunca vi um programa dele. Estavas a falar de números, o que é que as pessoas querem consumir? Entretenimento. Querem polémica ou uma pessoa que não quer saber muito. Ao mesmo tempo que eu acredito e defendo que nem toda a gente tem que ter uma opinião, também me irrita as pessoas que estão bem preocupadas em dizer que ninguém tem que ter uma opinião. Esta necessidade de ser protagonista, muito por causa das redes sociais, cada um tem a sua identidade nas redes sociais e achas que tudo o que tu partilhas tem que ser um bocadinho sobre ti e não tem. Não vou ser hipócrita e dizer, não ligo nada, não me importa nada que as pessoas me achem gira. Claro que me importa, claro que eu arranjo-me para mim em primeiro lugar, mas claro que me importa a minha imagem, é uma coisa que eu valorizo. E tu falas mais das tuas inseguranças psicológicas. Sim, acho que falo mais das psicológicas porque lidei com as físicas, quando era miúda. Então agora, tipo, cresci e reparei que tenho bué... Sintam-se mal também por pessoas que acham que tudo o que elas fazem é bom, porque isso é tão tóxico. E que usou a sua plataforma de comunicação, em vários casos, neste caso com a Joana que está aqui, mas em vários casos, para mandar abaixo pessoas que estão na mesma área do que ela. mas abaixo dela. Mas abaixo dela. Pois, isso aí, isso aí. Astróloga ou astrónoma? Não, astróloga. Astróloga. Das cartinhas. Adorava. Das cartinhas. I'm there than that. Salta. Nuance. Olá. Como podem ver, para quem está a ver, mas poderá já ouvir esta semana, o índice de beleza no Nuance desceu bastante. Recebemos aqui duas convidadas. Estás nervosa, Joana? Não, não, não. Ficaste assim muito paralisada. Recebemos Joana Miranda e Inês Gonçalves. You, you, you. Super estrelas do podcast em Portugal. que têm A Minha Vida Dava um Filme. Acabam hoje, no dia em que gravamos isto, a sua primeira turnê nacional de espetáculos ao vivo, com quatro datas. Duas no Teatro Vila-Area e duas no Art Club. E se cada começamos já por aí. Como é que tem corrido? Ganda turnê. A vida de estrada é complicada, não é? Tem sido duro. Os grupos no autocarro. As pessoas com os autógrafos. Os homens misturam-se. Ai, que horror! Vocês são tipo o Tónio Carreira dos Podcasts. Completamente. Provavelmente a única podcast que já enche mais casas. Mas sabem que eu não tenho nada a ser. Eu continuo a achar que ninguém nos conhece. Acho que nós somos bad nicho. Isso é completamente nicho. Acham que são mais conhecidas a extra podcast? Nas redes sociais no geral do que no podcast? Acho que imagina, as pessoas que me conhecem do podcast não me conhecem das redes sociais e vice-versa. As pessoas que me ouvem no podcast não me conhecem? Sim, ou seja, as pessoas que me ouvem no podcast claro que me seguem no Instagram. Mas não começaram a ouvir o podcast porque me seguiam no Instagram. Não sinto que seja... Ah, sinto. Tens um público bastante diferente. A Inês no Instagram é muito mais influencer e no podcast é muito mais uma pessoa... Humana. É mais humana. É mais um ser humano. É carnivoso. Pois é, eu acho que misturo tudo, não é? Não sei, eu acho que... Pá, eu acho que a Joana também tem a ver com o facto da Joana que começou o podcast. Foi ela que deu vida ao podcast, não é? Portanto, é normal que as pessoas se associem sempre a esse projeto porque foste tu que o começaste. O primeiro contacto foi, se calhar, contigo... Tipo, eu nasci já nas redes sociais com o podcast. Exato. Como eu acabei por me juntar mais tarde, já tinha mais ou menos uma persona, entre aspas, nas redes sociais antes de ir para o podcast. Portanto, é que acho que, se calhar, nem toda a gente me conhece só porque eu entrei ali no podcast. Já me conheci há um... De influência. E achas que... Tu disseste tipo a persona que vocês têm no podcast. Achas que isso, imagina... É diferente, é muito diferente daquilo. Porque eu acho que comigo é um bocado... Claro que é. Aquilo que vocês mostram às pessoas... Mesmo no momento, por exemplo, quando vocês se juntam, no vosso espaço é uma coisa mais pessoal. Mesmo assim, quando eu começo a gravar, vocês não mudam um bocado a persona toda. Pá, nós já gravámos as duas jangadas uma com a outra. E não se nota nunca. Portanto, claro que acaba por... Nós já tivemos cenas... E depois entramos... Portilhem o episódio, para quem quiser ver. Qual é que foi o último episódio? Olha, aquele da Soraya... Ah, não, não, esse não. Eu é que estava mal. Foi o que gravámos as duas... O anterior à Soraya. Estávamos as duas a gravar. Nós entrámos e foi tipo... Sim, mas estávamos... E antes estávamos bem zangadas. Assim, eu cheguei atrasada. E a Joana odeia atrasos. Mas houve uma data de cenas que aconteceu. E pá, estávamos bem zangadas... Eu achava que ela não estava mentindo. E não estava. Estávamos bem zangadas. Tipo, a Joana estava zangada comigo e eu fiquei zangada com o facto de a Joana estar zangada. Está zangada, exato. Mas também ficaste zangada por eu ter razões para estar zangada. Não, não, porque não tinhas. Não ter razão. Vamos abrir aqui a lavanderia nuance. Não, só fiz minhas razões. Mas não tinhas neste caso. Ah, tinha um bocado. Mas há uma coisa que as pessoas... Também contou-se comigo, contigo, com quem trabalha sempre com mais que uma pessoa, que é... por muito amigos que eu sei que vocês são amigas, é notório que são, que há muito mais tensão quando as pessoas são amigas e amigas. Claro, porque há muito mais confiança. E eu adoro gravar-vos de zangado contigo. E é... Em aquele... Não, isso eu não gosto. Eu gosto de boé quando nós estamos boé bem. Mas a cena é que nós zangados é uma... Mas é que tu... Mas tipo assim, não é? Quando estás desconfortável numa situação, porque isto é uma coisa ainda desconfortável para mim. Não, não é? Cada vez menos. Mas tu não davas a cara. Tu quando foste a um podcast nem sequer quiseste que eu partilhasse uma foto a tua. Eu quando fui ao teu podcast, quem é que eu era? E estava a partir de que tinha uma semana de vida. Não, já tinhas uma vibe. Eu já te conhecia. Mas era diferente. Aceitam super estrelatos. E foi, atenção, eu gostei muito de ir ao teu podcast. E foi por isso que também... Esta ideia já... De eu já ter um podcast já existe há 4 ou 5 anos, com o Francisco. Mas eu gostei tanto da experiência contigo e contigo e com o Tomé. Grande Tomé. Grande Tomé. Grande Tomé. Que eu fiquei tipo... Não, isto é muito fixe. Tipo, fiquei super à vontade. E daí também foi um boostzinho para eu ouvir. É a primeira vez que ele disse que gostou de ir ao teu podcast. Exato. Normalmente eu digo que não. Não, estou brincando. Normalmente ele disse mal de mim. Agora está aqui. Está sob o atentor. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tipo, não é não gostar de falar com pessoas, mas acho que é sempre avorrecido. Acho que não tenho assinado especial para dizer sobre aquilo que faço. Ou seja, ter Aceit foi a primeira. Ou foi o primeiro convite e aceitei. E foi uma cena fixe que é daquelas coisas. Gostei e ficou. Não quero ir a mais... Mas depois acabaste por ir a mais entrevistas. Sim, entrevista é uma coisa. Não podcast. Podcast é outra. Pois, porque no podcast há mais... Eu sou quase tudo. O Chico anda-me sempre a chatear a minha cabeça por causa disso. E não. Não, mas a exclusividade também é bacana. Tipo, para gerar mais curiosidade em relação ao artista. Eu não sou tipo... Não é estratégia. Não, é mesmo porque eu sinto-me incomodado a falar com as pessoas. Ok, ok, ok. E retrocedendo um bocadinho, como é que é a experiência ao vivo? Sentem a pressão adicional, sentem o apoio, o calor do público do Art Club, que falávamos... Pá, o pessoal do Porto é mesmo bué... Que clichê, mas é mesmo verdade. O pessoal do Porto é bué diferente. Nós entrámos... Com tochas. Começaram a mandar coisas para o Paulo. Vocês estão chitados. Vocês estão chitados. Não, mas foi... Foi incrível. Eu acho que se calhar também foi mais fixe porque nós não estávamos à espera. Lisboa, como é onde nós somos, nós fazíamos a nossa vida toda em Lisboa, os nossos amigos são de Lisboa. Portanto, nós já sabíamos mais ou menos que, pelo menos os nossos amigos iam estar lá e iam se iam bater palmas, não é? Quando chegamos aqui ao Porto e não temos ninguém que nos conheça, eu tinha a minha irmã, que era uma pessoa, não ia fazer a diferença na sala, não é? Quando chegamos à sala e de repente temos, tipo, bué gente a bater palmas, mas tipo, mesmo com vontade de bater palmas, não é aquela palma tipo... Com vontade de bater palmas. Hoje eu não vou começar um canto, tipo... Não é aquela palma de... De dois dedos. Pena. Não, não, não. Ou tipo, mostra-me o que vales. Ai, como é que se diz? Tipo... De ópera. Paf, eu estou bué da... Eu acordei mesmo. Como é que se diz? Ritual. Aquela palavra ritual. Por exemplo, pessoas em Lisboa, quando acabam uma performance sem palma... Etiqueta? Sim, estou a esconder. Tipo, as pessoas levantam-se, não é? Quando gostaram, as pessoas levantam-se tipo de... Como... Homenagem. Em Lisboa é tipo, levantam-se, mas é já para bazar, para sair da sala. Não, levantam-se por... E aí, para bazar, porque já tem outra cena a seguir. E aí, porque já tem outra cena a seguir. E aqui eu senti que se levantaram mesmo porque curtiram, estás a perceber? Ai, vocês receberam um standing ovation. Recebemos ou não? No final, há algumas pessoas. Mas eu acho também que tem a ver com... Tipo, as pessoas que vão ao nosso... Voltamos um bocado àquela cena de ser de nicho. Eu acho que as pessoas que vão gostam mesmo é do que nós fazemos. Até porque, se calhar, se não gostassem, não pagariam para estar ali, não é? Então, como são pessoas que gostam mesmo muito, acho que são menos exigentes. E por isso, se calhar, gostam tanto de nós e daquilo que nós fazemos. E como nós nunca fizemos nada ao vivo, nem nunca tiveram esta oportunidade de estar tão perto, entre aspas, de nós. Levantam-se porque são, tipo, boi, felizes a partilhar aquele momento connosco. Não acho que seja de género. Aí levantaram-se porque foi um espetáculo. Isso é a grande vantagem do podcast, é que as pessoas, em longo formato, tem que as pessoas começam a perceber como é que nós funcionamos, não é? E como é que pensamos e o amor é genuíno. Eu sinto isso e sou ninguém, não é? Não, e sentem, tipo, que nós somos amigas. Está a ver? Somos amigas das pessoas que estão ali. Tipo, elas já nos ouviram tanto. Sim, não é entre nós. Não, não. Elas sentem que são nossas amigas. Tipo, já nos ouviram tanto a conversar. Já nos ouviram, tipo, já me ouviram a chorar a mim. Já me ouviram, tipo, a ter as minhas crises de bipolaridade não diagnosticada. Aquelas cenas que eu digo loucas e, ao mesmo tempo, a Inês a, sei lá, a ser um bocado a voz da razão. Então, há ali aquela coisa. Estamos em grupo, estás a ver? Somos todos uma família. Mas sabes que isso é uma coisa que, por exemplo, a rádio tem. Que é a voz. O poder da voz. As pessoas a deixarem, tipo, a voz. Estás ali no capicipar. Há pessoas que acordam e não houve rádio. Ou seja, a primeira pessoa que vão ouvir é, tipo, o Palmeirinho a comer, tipo, qualquer coisa. Estás a ver? Ai, a comer não, que horror. Eu tenho misofonia. Mas é isso. Eu acho que, pá, imagina. Tu falas do podcast ser uma cena de nicho. Claro que é. E tu se fores a ver cá em Portugal, tipo, podcasts mainstream ou sons que passam na rádio. Eu nem considero aqui um podcast. Pois é. Nós já falámos disso. Eu não considero isso um podcast porque são, tipo, quatro minutos. Há um texto. Há um episódio. Há um quadro a escrever. Há um preparação. Há um programa. Não são podcasts. São rúbricas. São rúbricas, é isso? Rúbricas. Rúbricas. Rúbricas, peço desculpa. Primeiro, a primeira vez que corres isto em português. Tu é feliz. Às vezes o que eu estava a dizer é, tu tens as rúbricas ou rúbricas? Rúbricas. Rúbricas, sim. Nada, nada. Depois tens, sei lá, tipo, três ou quatro pessoas que têm um follow imenso, estás a ver? E depois o que é que tens? Um podcast, tipo, para nicho. Se gostar disto, disto e isto e vai. Pá, não tens assim o maior podcast em Portugal, que é o Peter Teixeira da Mota. Depois tens o Unas. Ah, pois, eu esqueci-me do... Pois, lá está, mas isso... Sim, é um podcast. É, de facto um podcast. É, foi dos primeiros em Portugal. Sim, é, é, é. Ele é pioneiro. Não, até que a ver, se calhar, um podcast mesmo, até que vai estar o que se faz lá fora, tipo o Jorogan e o Caraças, é o Unas. É, sim, sim. Ele não concorda comigo, já vamos estar... E a cena do comediante e tudo, ele é claramente... Não, ele fala do... Ai, dizer que o Unas é o Jorogan de Portugal é uma ofensa. Estás a ver? Mas é quando diz que é o Jorogan. Não, mas o Jorogan é de inspiração, fala muito, é o formato. É do estilo, é verdade. Não, mas o Jorogan é um gajo com conhecimento. Com uma bagagem intelectual diferente. Vamos admitir, quando o meu beleza começou, eu fiquei super contente. Sim, sim. Era um formato diferente daquilo que nós estávamos habituados no YouTube, que era uma cena bem diferente também na altura. Agora, o problema para mim foi a forma como o produto se desenvolveu. Não, mas aquilo é mais fixe. Calma aí, tipo... Pois é que já está a falar, mas o problema é fixe. A Jorogan já guarda com o meu medo de criticar. Mas eu não acho que existe problema em criticar as coisas. Eu acho que continua a ser um formato interessante e eles têm todo... Tipo, eles têm um estúdio, é bom. Tem o facto de Unas ser uma pessoa conhecida. Leva lá muita gente que nunca irá a outros podcasts. Pá, mas depois tem aquele problema, que para mim é um problema do Unas, que é não ter espinhador de sal. Isso para mim é um... Estamos aqui numa sintonia muito forte. Não, pá, imagina. Eu acho... É um problema para mim. Depois daqui a cada cartizão já não vai uma louco-beleza, como disse aqui há uns episódios. Não, mas estávamos a dar renda. Estávamos a ter atenção. Mas faz, porque toda a gente vai. Eu também já disse isso. Eu acho que mais facilmente lá vais, se és maldito. Ele vai querer fazer o teu auto-beleza. Atenção. Sim, auto-beleza. Mas, por exemplo, aquilo que eu mais gosto... E é uma coisa que... O episódio... Não foi o episódio que eu mais gostei, mas foi um dos episódios que eu mais gostei daqui que nós fizemos. Foi com a mulher tia dele. Do nada. Ou seja, uma pessoa que ninguém conhece. Isso é bem. E aquilo que eu mais curto numa louco-beleza é pessoas que ninguém conhece. Não é tipo o Windows. Eu não quero saber do Windows. Também podes querer saber do Windows. Mas, se calhar, para o Windows, queres um tipo de entrevista do diferente. Está-te a ver? Quero, claro. Queres aquele tipo de entrevista específico. É isso. É uma coisa mais incisiva. Mas se for aquela entrevista exploratória, de percurso e não sei o quê, o Windows até é relativamente competente nisso. Embora não sejam mais. Mas lá está. Mas eu acho que não tem a ver. Aquilo que eu não gosto... Agora, de repente, estamos aqui a fazer uma análise ao maluco-beleza. Estamos bem no prós e contras. Mas aquilo que eu não gosto no maluco-beleza não é... Não é o Unas enquanto entrevistador. Porque eu acho que ela é uma pessoa competente. É mesmo o facto dele ir a todo lado sem profundidade. Que ele fosse mais político. Não, não. Não queria que ele... Nem toda a gente tem que ser politizada como eu, não é? Eu acho que ele tanto está a criticar uma coisa, como a seguir com vida essa coisa e já lhe está a dar pra isso, estás a ver? E é bem, então onde é que tu ficas aqui? Eu acho que não é bem no Anse. Eu acho que ele até procura um bom senso. Ou não se entendem que... Mas é um bom senso que depois está a defender o Taveira, meu. Sim, mas isso aí é daquelas coisas que eu digo que foi um tiro no pé completamente. Obviamente, mas como é que ele não achou que poderia ser um tiro no pé? Porque eu acho que... Porque imagina, acontece comigo algumas vezes, não sei se acontece com você das duas também, que é, tu às vezes estás a fazer uma coisa e estás tão inocente e tão ingênua e estás tão... sei lá... Sem maldade. Sem maldade nenhuma. Mas imagina, naquele caso... Não, naquele caso sim, naquele caso sim. Mas você acha que foi maldade? Eu acho que foi ingenuidade. Não, eu acho que não foi maldade a parte dele, mas foi claramente... Ignorância. Pá, do género, não pensaste durante um segundo. Um segundo. Sim, mas meteu na net e basta isso. Basta, tipo, tu não pensares, metes na net, ficou... Mas imagina, eu acho... Mas ao mesmo tempo acho que ele tem... Mas vocês eram contra ele receber o Tomás Taveira? Seriam contra? Não, eu fui e serei contra ele ter dito aquilo que disse sobre ele. Ok, mas receber o Tomás Taveira não tem problema nenhum. Assumo eu. Pá, o Taveira... Eu não sei até que ponto. Por exemplo, eu sou contra o André Ventura ir, tipo, a programas da tarde e não sei o quê. Pois, nós aí discordamos um bocadinho. Porque eu acho que o Ventura pode e deve ter espaço público em sítios específicos. Não de entretenimento. Porque vão romantizar a imagem dele. Sim. Foi o que aconteceu no Gocha. Tipo, ah, tem um coelhinho. Eu achei que o Gocha, dentro daquilo que podia fazer ali, o Gocha teve... Mas o Gocha é o melhor representador de Portugal. O tipo de programa é um tipo de programa que... Promove a humanização. A Joana odeia que use esta palavra, romantizar. Mas é muito isso. É isso que torna as pessoas humanas. E isso para mim é um problema. Ficas bem visto. Não há muito. Porque mostras o outro lado. Sim, exatamente. E, portanto, para mim não devia ser a sua parte. Em relação ao Taveira, pá, também é um tema pessoal. Claro. Para mim. Enquanto mulher, jovem. Portanto, cria-me aqui alguma dificuldade. Já de ser da absoluta que passaste por alguma coisa assim, né? Aquela malzinha nas costas. Sim, sim. Percebes? Já. Compreendo isso. Mas a questão... Bem, eu digo isto do Taveira porque o Unas fala que ele tem uma obra toda de que podes conversar, mas o primeiro ponto que deves atacar quando recebes alguém assim é... Tu fizeste merda. Agora, diz-me que já fizeste a tua penitência. Mas, estás a ver, o Unas nunca feria isso. É isso? E é isso que eu não gosto nenhum. Pois é. O Unas nunca... Ele dá sempre, entre aspas, o benefício da dúvida. Sim, sim, sim. Nunca é capaz de dizer, tipo, meu, tu fizeste isto e isto está errado. Eu acho que ele é boa pessoa, pá. Boa é boa pessoa? Eu acho que o Unas é boa é boa pessoa. Já, pá, isso outra vez. Não, e isso pode ser... É essa cena. Ele dá sempre o benefício da dúvida. Pá, mas eu acho que há mesmo cenas que não deves dar o benefício da dúvida. Pois não, não há benefício da dúvida. Há prova concreta do que ele fez. Tipo, não acho que isso seja ser boa pessoa. É só ser permissivo, tipo... É, ser permissivo. Exato. O benefício da dúvida dá-se quando alguém está a ser acusado na praça pública, mas não há provas. Ok, vamos tentar perceber se ele fez ou não fez isto. Mas eu acho que o que ele faz sem querer, apesar de ser boeda... Tipo, não é por fazer sem querer que deixa de ser boeda mau. Sim, mas é isso, mas... Pá, e tem a ver também com a escolha das palavras... Icon. Alguma... Não, as neiras. Algumas as neiras. O que ele fez não foram as neiras. Sim, sim, claro. Foram crimes. Sim, sim, sim. Portanto... Que nunca viram um julgamento. Pá, e crimes que nunca viram um julgamento. Exato. Nem público. Criaram cultura, por outro lado. E na verdade acabaram... Foi criada uma culture para o Taveira, não é? Portanto, as vítimas já eram vítimas daquilo que lhes foi feito e ainda tiveram que ser vítimas, mais uma vez, da sociedade que achou que aquilo era uma cena com piada e que se poderia, tipo, fazer daquilo uma cena de entretenimento. Portanto, pá, não foram só umas as neiras e, a mim, foi isso que me deixou, é perturbada. Foi ele dizer, tipo, ah, ele fez umas as neiras, mas... O posto é estranho. Mas as neiras? E a foto? Está com o cabelo todo oleoso, mano. Coisas que nós reparámos hoje em dia. Cabelo oleoso, Zunas. Está, velho, mesmo. Só tu. Já vamos lá daqui a pouco, mas eu reparo no cabelo. Só um pedófilo vilador é que tem aquele cabelo todo oleoso. Falávamos agora de celebridades em Portugal, especificamente da televisão. Eu tenho questões para vos colocar em relação a isso. Inês, porquê que Joana Miranda é a próxima Cristina Ferreira? Mas quem é que assumiu o quê? Por ser essa loia? Não sei, foi o que acho que disse que... Não, eu vi essa gente a dar, tipo, props. Ora, para começar, eu acho que é porque ela já disse isso bem a vez no podcast e as pessoas assumiram um bocado. Exato, e ficou um bocado. Mas também digo que sou o Júlio Isidro. Sim, mas já foi numa fase mais tardia. Mais tardia. Acho que durante um bom tempo de sério. Porque houve uma altura em que a Joana era boa fã da Cristina Ferreira. Pois é. Dias-te que a Cristina Ferreira é capitalista, não é? Não, agora já não gosto tanto. Ah, sério? Da persona. Ah, sim, ele ouqueceu um pouco. Mas isso é que tem piada. É ver agora a queda do artista. Mas não acho que seja queda. Não, mas não está já no auge. Mas eu acho que a Cristina Ferreira, e para mulheres, sobretudo, acho que é uma pessoa... É uma pessoa que começou do nada, digamos assim, e agora está a pessoa mais imediata que em Portugal. Teres o Ronaldo. E se inspirava-me boé, pah. E se inspirava-me boé. É outra pessoa que está em Portugal com mais, à época, a Cristina Ferreira. Mas coisas que faz. Ela tem um ódio nas redes sociais que eu nunca percebi. Ah, nunca percebeste. Qualquer pessoa conhecida é odiada, não é? Não. O Nuno Marco é adorado. Sim, mas imagina. O Marco é adorado. Eu conheço pessoas que ele odeia o Marco. O Marco é adorado. Já que ele era a pessoa mais consensual de Portugal. O Pi odeia o Marco. Eu acho que o Marco é das pessoas mais... Eu acho que ele é um bocado consensual. Não te preocupes. Eu respeito a tua opinião. Ah, mas rapaz, desculpe-me. Não, eu acho que o Marco é consensual, mas... Mas ele também, a gente não gosta dele, porque ele também tem boa opinião. Não, não, não. O Marco. E também porque faz sete posts por dia. Tipo, é um bocado adorado. Ah, ele é que anda chitado nas redes. Ele está sempre a fazer posts. Ele faz tipo oito posts por dia. Pergunta de seguimento. Joana. Não sei, pronto, se continuas a querer ser a Cristina Ferreira, mas quem é ou virá a ser a Inês Gonçalves. A Inês Gonçalves. Tu nunca me contas para o meu apelido. Ninguém. Eu não tenho espaço na televisão. Eu acho mesmo. Não é na televisão. Nós estamos a falar de televisão. Estão a falar do espaço. Ah, eu vou a oferecer pela televisão. Não precisa ser de televisão. Mas eu já não quero ser a Cristina Ferreira. Eu quero ser qualquer coisa qualquer. Ok. Espera aí, espera aí, espera aí. Queres ter astronauta agora? Queres ter informeiro em espanhol. Mas agora vamos tentar, para que ninguém corte isto eventualmente e diga que só falas de ti. Já. Mas vamos falar bem. Ok. A Inês, opá, não sei, assim, de mulheres. Uma Catarina Furtado. Pode ser um homem. Era o que eu ia dizer. Já, tens muitas dessas... Vai buscar a Catarina Furtado. Mas sei lá, tipo, não chato. Mas mais agressiva. Mas mais... Achas mais agressiva? Mais agressiva no sentido... A Inês é muito mais corrosiva. E não se importa falar de coisas mais... Mas isso é a Catarina Furtado deste século, creio eu. É isso, é isso. Obrigue-nos a isso. Sim, sim, sim. Mas isso é grande elogio, por acaso, que eu respeito bem a Catarina Furtado. Eu acho que lá está, para a altura em que ela surgiu, acho que ela teve a coragem de pegar em alguns temas que, claramente, mais ninguém pegaria se não fosse ela. Sim, sim, não. Mas, ao mesmo tempo, também teve que conquistar esse espaço superior. Exato. Teve que conquistar alguma... Algum tipo de credibilidade. E teve que agarrar o isco de uma maneira... Tipo, que ela sabe que é assim o jogo. Pode-se ver? Sim, sim, sim. Tipo, teve que dar espaço para toda a gente dizer Ai, que linda, ai, que se veste tão bem, ai, que é tão gira. Para depois dizer, tipo, ah, mas eu tenho mais do que isso. Saber jogar o jogo dessa maneira, é assim. Ficaste agora com a inveja? Do quê? De César Cristina Ferreira. Inveja do quê? Ao pé da Catarina Furtado, quer dizer... Ah, não, eu sei que eu sou, tipo... Eu sei que eu não tenho esta... Esta missão, está a ver? Mas é isso, acho que é incrível isso. E agora ia de encontrar o que é que vocês acham. Por exemplo, eu sei perfeitamente o que é que tu defendes. Estás a perceber? Tipo, imagina. Eu sei... Eu não sei se tudo sobre ti, mas sei que, por exemplo, o feminismo é uma luta que tu estás... Fazes questão de estar na linha da frente. Sim, na linha da frente. Mas o que é que vocês acham das pessoas que, de repente, estão por tudo e, ao mesmo tempo, não têm nenhuma opinião sobre nada e é, tipo, um copy-paste constante só para... Estar no meio das massas, digamos assim. É pá, é porque... Porque está um bocado na moda, não é? Sim, mas até que ponto é que isso não vai... Mandar abaixo uma luta, tipo... Claro que vai. Eu acho que sim, eu acho que é prejudicial porque acaba por, muitas vezes, criar um bocado uma ideia superficial dos temas. Ou seja, as pessoas falam só por falar, mas depois não há profundidade nisso. As pessoas não conseguem, efetivamente, ser profundas sobre o tema. Dizem só aquilo que toda a gente diz. Só que isso tem coisas boas e tem coisas más. Porque, ao mesmo tempo... Toda a gente tem que ser mega profunda e mega... Sim, e, ao mesmo tempo, é bom que, de repente, toda a gente fale disso. Imagina, eu prefiro que toda a gente fale disso, mesmo que seja superficial, do que ninguém falar. Pois. Eu percebo, mas fico sempre... Porque, lá está, vai afastar pessoas que, se calhar, estão ali naquele meio teórum e começam sempre a serem bombardeados e depois qualquer opinião que fujam, um bocadinho daquilo já está... Mas, como nós já falamos aqui, já é visto do outro lado da barricada, que não é bem assim. Para mim, não sei até que ponto... Por exemplo, o que está a passar agora na Palestina. Tipo, obviamente que eu censuro tudo o que está a passar ali, mas eu não tenho conhecimento. Já é o político, nem... Mas, olha, eu, por acaso, fiz um tweet sobre isso há pouco tempo, que é... Imagina, o que eu defendo em relação a isso é... Ok, mas nós também não temos que ser especialistas para perceber que aquilo que está a acontecer na Palestina é um genocídio. Sim, sim, claro. Portanto, ok, nós não temos que ter toda a opinião, nós não temos que ter todos uma opinião sobre tudo, é verdade, mas acho que somos todos inteligentes o suficiente para perceber que aquilo que está a acontecer ali é muito grave e tem... Imagina, eu não considero... E é um bocado aquilo que nós liamos nos livros de história, tipo, o colonialismo a acontecer à nossa frente, está a ver? Nós pensávamos que nunca íamos estar a viver estes eventos históricos na primeira pessoa. Eu acho... Teve na China, campos de concentração, que ninguém, tipo, fala quase. Sim, mas na verdade isto aqui... Isto é uma repetição, porque quando existiu o holocausto, nós agora é que também temos uma visão muito mais informada sobre aquilo que aconteceu, porque na altura as pessoas sabiam o que estava a acontecer... Tipo, aqui em Portugal sabiam-se que aquilo estava a acontecer, mas era meio, tipo, ah, está a acontecer. É como nós agora... Nós agora também, tipo, ah, aquilo está a acontecer, é claro, é um problema, mas não é aqui que está a acontecer. Sim. Opa, mas acho que as pessoas estão bem sensibilizadas. Mas isto é um problema... Exatamente. Mas ainda bem, não é? Antigo também. Antigo. E não só... E no contexto atual, geopoliticamente, é muito sensível. Sim. No sentido em que Israel é uma potência com apoio que só sobrevive deste Estado com o apoio dos Estados Unidos. É isso. Era isso que eu ia dizer. Eu nem me considero uma pessoa propriamente com muitos conhecimentos em termos geopolíticos, mas sei que tenho conhecimento suficiente para me informar sobre o mínimo possível e perceber o que é que está a acontecer. Então, ao mesmo tempo que eu acredito e defendo que nem toda a gente tem que ter uma opinião, também me irrita as pessoas que estão bem preocupadas em dizer que ninguém tem que ter uma opinião. Ou estejam calados e não tenham opinião, ou então admitam só... Digam o que é que está a acontecer, que no meu caso é um bocado óbvio, é gritante, está a acontecer um genocídio, um país quer ser livre e uma potência que tem um apoio de uma das maiores potências mundiais não quer esse país deixar-se ser livre. Portanto, eu fico um bocado no intermédio daquilo que estavas a dizer, que é ok, não tem que se ter opinião, mas... Não, 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 opinião tem que se ter, ué, não é tipo... Não tem que se dizer. Não, 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 desculpa. Eu acho que toda a gente tem que ter uma opinião própria, eu acho que depois irem discutir com pessoas, imagina... Pá internet. Pá internet sobre aquilo que se está a passar, sem terem de facto... Ah, ok, sim, sim, sim. Não, não, eu acho que sim, partilhem, mostrem o que está a acontecer aquilo, independentemente de se estejas sem seguidores ou um milhão. Ah, 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 ah. Não, mostrem o que é que está a acontecer agora. Deixem as pessoas que estão informadas e saibam, ou mesmo falarem. Ah, sim, sim. Para não fales tu... Não queiras ser tu a estrela... Dar a voz, sim, sim. É isso que eu acho bem importante. É tipo, dar a voz a quem sabe do assunto e não... Ah pá, seres o protagonista de uma luta que nem sequer é bem tua. Isso é boé o problema hoje em dia. Isso é boé o problema. E é aí que entra a crítica das pessoas que são as ativistas de hoje em dia, que nós estamos a dizer que está na moda. Tipo, não é estar na moda, é esta necessidade de ser protagonista, muito por causa das redes sociais. É tipo, cada um tem a sua identidade nas redes sociais e achas que tudo o que tu partilhas tem que ser um bocadinho sobre ti. E não tem, não é? É isso, é isso. É tipo, estás a falar de uma causa. E às vezes há pessoas que sabem muito mais que tu e que faz muito mais sentido partilhar essa pessoa a falar do que tu. Por exemplo, eu vou falar do feminismo. Pá, é muito... Apesar do feminismo, na minha opinião, deve ser uma luta de todos, homens e mulheres, obviamente que as mulheres são as maiores vítimas, não do feminismo, mas do machismo. Portanto, é um movimento de mulheres para mulheres que pode contar com homens como aliados, mas deixem as mulheres falar. Porque são elas que sofrem, na grande maioria, com as consequências de uma sociedade patriarcal. Portanto, porque é que há homens que querem boé falar sobre feminismo em vez de deixarem, tipo, as mulheres falarem. Olha, ouçam, não é? Eu tenho uma plataforma, Boeda Grande, obrigada por me convidarem para vir ao Festival Político a falar sobre feminismo. Gostava de trazer, não sei o que é para falar sobre isso. Pá, aconteceu também... Não, eu concordo, tensão, concordo-me, tu, possas-te uma dizer aqui. Mas pode ser errado, não sei. Mas também há uma perspectiva diferente. Eu falávamos disto, vocês sabem que eu trabalho na igualdade de género. Concordo inteiramente, acrescento só um parágrafo, que é o de... A luta não precisa de ser das mulheres. É uma luta humanitária social. Porque qualquer um de nós tem que olhar para as pessoas que estão ao lado e pensar, esta pessoa tem características diferentes de mim, mas num contexto diferente eu também posso sofrer... Sim, sim, mas não é isso que... Não quis em momento algum dizer que os homens não sofrem... Não estás a excluir os homens da luta feminista nem sequer das repercussões do sistema social. Aliás, o que nós já falámos aqui também, que é o feminismo bem combater o machismo, certo? E obviamente que o machismo, como tu falaste bem, afeta mais a mulher que o homem. Porém, o machismo também afeta muito o homem. Ou seja, se houvesse uma diferença... Ah, não era isso. Não, não parece... É porque os homens são, na sua maioria, os opressores. Se houver vozes masculinas a falar do ponto de vista feminino, isso tem um efeito empático... Entre pares. Sim, sim, eu também percebo e concordo com essa perspectiva, mas ao mesmo tempo... São pequenos apontamentos de discurso e de imagem, não é? Sim, sim, sim. Não é assim tão tipo... As coisas não são tão linhares. É alguns apontamentos que fazem a diferença, está-te a ver? Tipo, prémios que são dados, está-te a ver? Da ILGA. Prémios ILGA de... Para o LGBT, está-te a ver? Ah, isso existe? Sim. Oh, pá, dados a pessoas... Ah, pá, que se calhar não são as... Mas o que é que isto interessa? Tem mais visibilidade, é isso? Aqui o problema da economia da atenção. Esta questão da popularidade e dos seguidores confunde quem são os verdadeiros oradores da causa, está-te a perceber? E depois são dados prémios a essas pessoas, porque como têm mais seguidores e são mais populares e falam sobre esse assunto, são os melhores a falar sobre esse assunto. Está-te a ver o que eu estou a dizer? Então vamos fazer uma coisa muito clássica para o sistema patriarcal. Nomes. Quero nomes. Quero nomes. Oh, pá, não me apetece. Queres nomes do quê? Dessas pessoas que recebem e não deviam receber. Mas não deviam receber? Não sei se não deviam. Estou só a pôr em causa. Mas não precisamos de falar de nomes. Não, por si não. Estava a fazer provocação só. Sabem que é a minha especialidade. Estava aqui bem calada porque estava a pensar numa coisa que eu acho que houve ali um momento em que eu posso ter sido essa pessoa. Ou seja, houve uma altura, na altura do George Floyd e assim, que se falou e ainda bem muito sobre o racismo. E obviamente que é um tema que eu acho absurdo e que me transtorna e que eu sou o vocal sobre ele. Pá, mas não sou eu que sofro o racismo. Mas eu percebi. Eu sou privilegiada. Eu também falei porque foi uma coisa que... Desculpa, desculpa, desculpa. Não, não faz... Podes me interromper. Não, desculpa, desculpa. Não interrompo muitas pessoas. Estou tentando mudar isso. Mas eu não me importo. Eu não me importo. Eu me interrompo. Estão aqui, tipo... Dois pares. Mas, pá, e na altura, se calhar, hoje penso, e hoje tento muito mais fazer esse exercício, que é, ok, eu tenho esta opinião e não vou deixar de dar a minha opinião, mas dar a minha opinião e dar plataforma a pessoas que efetivamente sofram com isto e que sabem muito mais que eu sobre isto. Porque são elas que sofrem com isto. Ou seja, tu não tens que deixar de ter uma opinião. Podes é dar voz a pessoas que estão mais informadas que tu, que sofrem mais na pele. Neste caso, literalmente e tudo. daquilo que estás a falar. Portanto, eu acho que nessa altura, se calhar, eu senti, não sinto que tenha sido uma coisa má, às vezes, não foi de género. Já, tipo, vou é falar sobre isto porque quero ter... Que as pessoas acham que eu sou... Quisesse utilizar a tua plataforma consciencialização. É que eu estava, efetivamente, a irritar-me e eu quis muito falar sobre isso. Mas depois pensei, ok, eu posso falar sobre isto, mas dar plataforma a outras pessoas que sabem mais que eu, que sofrem com isto diretamente. Porque... E não tornar-me... E não ser eu a estrela, entre aspas, nisto. Essa questão do sofrimento remete-te, portanto, para o lugar de fala das pessoas. E aí, eu concordo inteiramente e só acrescento mais um parágrafo. Só acrescentas mais um parágrafo. É. Que é o de... Quando estás a diagnosticar o problema e todas as suas repercussões, convém dar-lhes esse lugar de fala. Acima de tudo, tem que estar na primeira ordem. Mas depois, para o resolver estruturalmente, o trabalho tem que ser, quanto a mim, o trabalho tem que ser muito mais longitudinal à sociedade. Toda a gente tem que dar a sua perspectiva a partir daquilo que é o lugar de fala das pessoas. Era o que eu estava a dizer. É dar plataforma a essas pessoas e depois dar-te a tua opinião sobre isso. Mas primeiro, deixa as pessoas falarem sobre aquilo. Dá a citação e explora-te, foi. Exatamente. Mas, por exemplo, houve duas coisas nos últimos tempos que minujaram para caraças, que foi o que aconteceu ao Jorge Floyd, porque foi uma coisa muito visível. E foram uns ataques na Nova Zelândia a uma mesquita que teve na net. Foi aquele gajo que entrou lá e matou 40 e tal pessoas. 40 e tal pessoas. E eu, nesses dois casos, como me senti tão enojado, ou seja, foi mais raiva qualquer coisa qualquer, verbalizei muito na net. Revolta, já. Mas é isso. Eu acho que é tão legítimo uma pessoa... Obviamente que eu sou branco, eu nunca sofri racismo na pele. Mas eu ver aquilo, senti-me tão enojado que... Naquela altura até foi mais forte do que eu. E comentei umas merdas e se calhar não devia ter feito. Mas, ok, estava raivoso, digamos assim. É isso, sim. Não foi uma coisa ponderada. Foi o que eu disse. Eu não pensei do género. Estava em trazer likes. Ah, foi como eu. Eu também não pensei isso. Eu estava realmente irritada e decidi falar sobre aquilo porque era uma coisa que me estava a irritar. mas acho que ao mesmo tempo que isso é fixe, está a dizer? Porque isso foi o que me... Mas deixa-me só também fazer uma questão que é... Pá, pessoas... Eu estou a dizer... Pá, disse-me muito agora. Tipo, ah, só está a fazer isso para ter likes, para ser conhecido. Pá, é melhor tu estares a fazer isso para ter likes do que estares a mostrar o culo para ter likes. É, é, é. Se bem que eu adoro mostrar o culo para ter likes, mas eu acho que... Ó pá, é muito melhor. Mas uma coisa é mais válida do que a outra. É, é, é verdade. Ah, só estás a partilhar isso porque está na moda... Pá, ainda bem. Ainda bem que ao menos é isso que está a partilhar. Porém, se é verdade, se a hipocrisia por trás, aí é que já me irritou. Mas todos somos hipócritas. Todos somos hipócritas. Não, mas a questão é... Assim, todos somos hipócritas, é verdade. Mas... Mas aí tem a ver... Repregar uma coisa e fazer outra, como aconteceu, por exemplo... Ah, ok, isso é contraditório. Eu vou dizer este nome para não ter acontecido. Que bom que já está aqui atrás. Não, o Luiz Monteiro, por exemplo. Se é verdade, percebes? Obviamente que ele estava na marcha pelos direitos e pela violência doméstica. Sim, sim. E é uma hipocrisia. Mas isso para mim é tipo... Pá, eu não consigo, é sério. A doutora passa uma boa sensação. Mas sabe o que é que eu também descobri nos últimos tempos? Eu agora comecei a fazer terapia. Se calhar é o que eu preciso. Sem dúvida. Toda a gente precisa, acho. Ou toda a gente poderia fazer. Se tiveres... Posso montar as para isso. Mas... Sabes que tu, às vezes, podes ser abusador e vítima ao mesmo tempo. Pá, e o caso do Luiz Monteiro, eu não sei assim tanto, não é? Obviamente que eu não duvido nem por um segundo da c... Não devia estar a dizer o nome dela. Depois cortem. Agora, nada disso justifica. Relações tóxicas. Nada disso justifica, não é? Relações tóxicas, exato. Relações fucking tóxicas. Mas isso é em todo lado. Local de trabalho, namoro... Hum, amizades. Amizades tóxicas. Não é a mesma marada. Ah, pois. Tens alguma amizade tóxica? Já tive, já tive. Oh, tu não tens... Não é tóxica. Às vezes achas chato, mas não é tóxico. Mas já tive. Achas que eu não sei tóxica? Não, eu acho que é saudável, por acaso. Acho que não. A Jona, com um boiamento, respondeu logo. Não, eu acho que é saudável. Não, por acaso, acho que é saudável. Isso foi discurso abusador. Achas que é? Não, por acaso, é mesmo fixe. Não sei disso. Não sei disso. Um guys lightingzinho. Não, não, não acho que seja tóxica porque somos... Dizemos as coisas quando temos que dizer. Isso é mais importante. Mas eu sou assim perita em ter relações de amizade tóxicas. A sério. Isso é horrível. Como é que caracterizariam uma, assim, no geral? Ou exemplificariam? Há uma linha que separa o bullying do brincar com os teus amigos, estás a ver? Sim. E há, efetivamente, e é muito importante perceber qual é que é essa linha, mas... Pá, boias vezes a Joana faz, entre aspas, bullying, que eu não fico magoada. Sério, olha para a frente. Que eu não fico... Porque eu fiz, entre aspas, propósitos. Vá, calma. Que não fico magoada, mas há pessoas que fazem mesmo bullying e não têm essa-nos. E não têm essa-nos. Pá, só maneiras... Por exemplo, eu e o Gustavo temos uma relação... Pá, se tu tivesses entre nós os dois, que vai da vez estar... Mas eu estou a dizer, se fosses um de nós, não aguentavas. Pá, o Gustavo chama-me a maior pega de Lisboa, estás a ver? Não, Joana, mas isso não me tem... Isso não me tem malvado. Não, mas ele faz... Ele diz-me boias coisas tipo de erros que eu tenho, de maneiras como eu lido com os homens, não sei o quê. Ó pá, mas a mim dá-me vontade de rir, estás a ver? Mas tu também só permites isso porque é o Gustavo. Se fosse eu a dizer-te isso, não deixavas. Porque nós não temos esse tipo de relação. Não sei, acho que tem a ver com várias coisas. Inclusive é com o facto de ele ser um homem. Não sei, acho que não temos essa maneira de estar uma com a outra. Mas, por exemplo, tu disseste uma coisa que é verdade e eu permito que certas pessoas... E estamos a falar no meu contexto, no meu ciclo de amigos, me digam X e outras pessoas me disserem que vão ficar... Agora, nesta perspectiva, há muitas coisas que eu te digo que qualquer outra pessoa não lidaria. Por exemplo, eu sei que não posso te dizer coisas a ti porque tu és mais sensível do que eu. Já vim a esta câmara. Não, mas é verdade. Mas depende, isso não seria bullying. Não, isso não é bullying. Mas o que eu te faço é bullying. Não é porque eu não sinto. Pois. É a questão da maneira como a pessoa sente. Pois é, é a linha. Mas muitas vezes a pessoa que sofre bullying, como é amigo, não tem essa capacidade de dizer tipo, olha, já não está a ser fixe. Mas vocês não têm isso. Não, porque eu já disse às coisas, já não está a ser fixe, Joana. E tu, Joana, retratas? Estou numa sessão de terapia de casal que queres ir dar? Não, ela retrata. Mas isso só aconteceu, acho que uma vez, na nossa amizade. Mas foi aquela cena do WhatsApp? Qual cena do WhatsApp? Já nem me lembro o que é que era. Tu disseste que era bullying. Talvez, deve ter sido. Eu quando acho que está a acontecer... Não, mas por acaso não estava a pensar nessa cena. Estava a pensar no momento em que eu estava a passar por um desgaste amoroso e que tu e o Gustavo já estavam a passar mesmo para o bullying, que já não estava a ter piada, porque eu estava efetivamente a sofrer e eles já estavam tipo só a arrasar-me completamente. A Joana está a rir-se de quem se arrependa um bocadinho e está a achar-me essa piada. Está a rir-se que ela sabe, ela sabe, ela sabe. Sabes que normalmente eu, quando uma pessoa, um amigo meu, sobretudo, estiver a passar mal, eu sei que posso ir lá picar um bocadinho, ou fazer do rio, na realidade, quando essa pessoa é a primeira a gozar consigo. Eu nunca na vida, imagina, imagina se o Chico está a passar um momento mal, eu não vou voltar a falar com o Chico e vou, tipo, gozar, se eu reparar que ele consegue gozar com ele próprio, aí tenho que caminhar. Você é uma boa e cola. Você é uma boa e cola. Você é uma boa e cola. Não és muito. Não, tu não gozas sempre por ti, mas se estiveres mal, tu não gozas com isso. Eu nem falo. Futuramente é que podes falar ou não, mas há relações tóxicas em nível de amizade, acho que é muito pior que na outra. É, até porque nós somos mais permissivos nas amizades, e isso tem cenas boas, mas também tem cenas más. E sobre sermos tóxicos ou tóxicas com nós próprias, ou próprias, inseguranças e etc, vocês falam bastante sobre isso. Uma curiosidade que eu tenho, até para vocês os três, porque eu sou uma formiga no mundo digital e estou aqui perante três hipopótamos. Portanto, vocês têm contacto inadvertidamente, muitas vezes com muita gente que não vos conhece tão bem, que vocês não conhecem, que não sabem qual é que é a intenção. Às vezes é positivo, outras vezes é negativo, às vezes começa de uma forma e termina de outra. E como é que vocês lidam com isso? no sentido, por exemplo, da vossa relação com vós próprias, inseguranças, se caem num carapaça, se perdem, se ficam mais preocupados, ou preocupadas e preocupadas com a maneira como são vistas. Depende do tipo de contacto que existe. Por exemplo, se forem críticas, eu acho mesmo que lido bem com isso. Mesmo que seja destrutivo. Imagina, uma vez, lembro-me que, assim, acho que das coisas que me afetam mais, foi uma vez que, já não sei em concreto, mas eu falei sobre o facto de odiar o meu nariz. Eu sofri o bad bullying quando era miúda por causa do meu nariz e hoje em dia tenho uma péssima relação com o meu nariz por causa disso. Uma relação tóxica. Tenho uma relação tóxica com o meu nariz. Tenho, tenho. É o mesmo problema. Falas boé nele, mencionas boé, tipo, das-lhe boé atenção. É boé tóxico. Ok. E houve um dia que um rapaz, ou um senhor, já não sei bem, decidiu comentar, tipo, algumas fotos minhas, a dizer, tipo, ah, com esse nariz não vais chegar ao lado nenhum. Mas tu chamaste a atenção para isso, não é? E, ah, Joana, mas não é por eu chamar a atenção que a pessoa tem essa permissão. Principalmente quando eu estou a chamar a atenção a dizer que aquilo é um problema. Que te magoa, já. Exato. E eu aí acho que fiquei um bocado, tipo, isto não foi muito bacana. Mas não fiquei propriamente a odiar mais o meu nariz por causa disso. Portanto, com críticas eu acho que, até porque como no Twitter também comecei a receber boés, por ter uma opinião muito forte e cansativa e não sei o quê. Tu cresceste no mundo da humanidade, não é? E o Tietchano rezei. Então, eu acabei por ganhar bastante uma carapaça. Dói-me mais quando vêm de pessoas com quem eu me identifico. Pessoas com quem eu concordo normalmente e que até gostam do trabalho e não sei o quê. Sim. Quando são elas a criticar. Quando criticam a tua posição na esquerda. Aí eu fico mais, tipo, bro, estão todas do mesmo lado. Mas, espera aí, mas podem estar do mesmo lado e ter perspectivas diferentes. Sim, mas não podes ter. Mas ter perspectivas diferentes e debater é diferente de atacar. Já repararam que a esquerda é muito mais dividida do que a direita? A direita une-se muito mais do que a... Nós não estamos assim tanto dentro da direita para saber isso. Não, mas vês no Twitter. Mas tu também tens pouca... Ou seja, a direita tem pouca representatividade. O Twitter é muito escritório. E tu dizes uma cena muitas vezes que é verdade. Tu vives dentro da tua bolhinha, não é? Não, tu algoritmo. De outra maneira, o meu Instagram... Ora, vou-vos dar um exemplo. Nos últimos dias falávamos da Palestina. O meu Instagram é só para a Palestina. À exceção de um gajo que eu conheço com quem não falo há 10 anos que meteu-me um poço para o Israel. E eu sei porque é que aquele gajo mete aquilo. Mas o resto, nada. Estou completamente arredado. Sim, nós vivemos no meu algoritmo. Nós criámos um algoritmo. Mas eu ia falar de outra coisa. Que é, pronto, as críticas, já, ok, tudo bem. Acho que tudo bem. Agora, há uma cena que aí eu acho que é um bocado problemática e vem de inseguranças. Que é o ego, não é? Tipo, eu enquanto mulher, pelo menos, obviamente que a minha imagem é falada e comentada. E obviamente que tenho ali um espaço onde é, apesar da maior parte dos meus seguidores serem mulheres, obviamente que tenho ali um espaço onde, tipo, há gajos, claro, que tentam entrar em contato comigo através do Instagram, não é? E claro que há um ego que é do género, tipo, é bom sentir que eu não vou ser hipócrita e dizer, já, não ligo nada, tipo, não me importa nada que as pessoas me achem gira. Tipo, claro que me importa. Claro que eu arranjo-me para mim em primeiro lugar, mas claro que me importa a minha imagem. É uma coisa que eu valorizo. E essa questão do ego, acho que é um bocado, acho que para mim é um bocado problemático. Porque eu, às vezes, tendo, acho, às vezes acho que é género. Ah, já, não, mas ele não se está bem a fazer a mim, tipo, está só a ser querido. E às vezes não é bem assim, às vezes, tipo, há gajos que só querem mesmo atirar-se. Por acaso, agora, já que fazemos esse desvio, eu ouvi-te uma vez a dizer, ah, eu acho que toda a gente está a fazer a mim. É, tenho bem a esse complexo. Vamos a ser assim. Mas, provavelmente tens razão. Não sei se tens. Acho que sou só bastante narcisista. Estava a ver, estava a ver o que é que puxava. Acho que sou só bastante narcisista, é um problema, é o God Complex, existe um bocado. Mas lá está, eu acho que é também por ter crescido numa sociedade machista. Tipo, sempre senti que os homens olhavam com alguma, tipo, com alguma intenção. Está a ver? Certo. E tenho essa habitual. Tipo, se um homem está a ser demasiado simpático, eu sinto sempre, queres-me comer? Calma. A cena é, porque... E não se diz com mulheres, tipo, queres-me comer? Eu digo isto na cena, porque imagina. Porque a maneira como muitos homens se relacionam começa sempre por aí. É isso. Eu estou a querer dizer naquela cena de... Não é como homens, como as pessoas se relacionam no geral, não. Nós queremos todos second fucking, não é? Não, não, desculpado. Não, desculpado. Imagina, eu recebi-me essas mensagens de raparigas, agora por causa do podcast, que eu percebo que não há ali intenção nenhuma. Ok? Sim, mas normalmente... Mas um homem se vira uma abertura, isto tem a ver com a cultura de género? De género, que tu criticas muito, dizes que tudo pode ser tudo. Toda a gente pode ser tudo, mas os homens são muito ensinados a ter essa interação. Desde que eu estou a querer, não é? Já tens namorada. E hoje em dia... E hoje em dia, olha... Pois é. Quando cantas vezes a te comer. Sim, sim, mas as mulheres hoje em dia terem essa também abertura, ainda bem. Ainda bem, mas não têm a mesma abertura e as maneiras de socialização são um bocado diferentes. Por isso é que eu digo, se calhar tens razão, mas até pode ser. Alguém pode falar contigo, isso é simpático e não te querer comer. Pois é isso também. Mas se calhar, se houver, tal como da tua maneira, se houver espaço, pode haver essa interação. Queres que eu diga uma coisa que me irrita muito em ti? Muito em ti e em pessoas com quem eu me dou? Se eu estiver na noite a falar com uma rapariga. E isso irrita-me para caralho em ti. Mas isso... Que parece que eu quero comer e não quero. Só estou ali a falar, estou a beber um copo. Mas porque a verdade é que queres. Não, não. Não, não, não. Às vezes sim, outras vezes não. Aliás, não é a parte das vezes até não. Não é a parte das vezes até não. Isso tem a ver com aquela cena de rapazes e raparigas não são verdadeiramente amigos? Não é isso, eu gosto de falar com pessoas, seja homem ou mulher, se a conversa estiver a ser agradável. E não por mais, eu quando estou vivo, eu sou uma pessoa muito social. Tipo, eu gosto de falar com pessoas. E já houve situações em que eu estava a falar com uma rapariga e estavam os meus amigos, não tu, mas era para eu funcionar assim atrás de mim a dizer... E tu estás sempre a dizer que eu estou em campanha a falar com as pessoas. Não, mas é isso. Fala muito também na noite. Mas é isso que eu estou a dizer, é essa coisa, tu não podes falar com uma pessoa ou ser simpático para a pessoa. Mas eu acho que isso tem a ver um bocado com o Francisco que estava a dizer, que é tu podes, mas como, se calhar, tantas vezes... Imagina, tens que perceber que a maior parte das vezes quando um gajo vai falar com uma rapariga na noite não é só porque quer conversar, está a ver? Tu fazes isso e ainda bem. Isso é bem fixe. Mas a maior parte das vezes não é isso que acontece. Sim, mas eu acho que nunca abordei nenhuma rapariga, tipo, na noite ou em lado algum. Tipo, a sacar. É, foi com o intuito de conhecer um ser humano. Não, imagina, eu se ia... Oh, está, vamos aqui a tocar. Não, eu sempre falo com alguém é porque acontece uma coisa em específico no Zoom, estás a ver? Seja tipo, um amigo, uma conversa paralela ou o que for, eu nunca vi uma rapariga e fiquei a pensar... Ah, vou lá falar com ela. Não, porque é que eu, tipo, deixa de estar a rapariga em paz. Ah, se ela tiver com uma t-shirt do Slipknot, eu vou lhe dizer para não usar aquilo na rua. E tu falas mais das tuas inseguranças psicológicas. Sim, acho que é. É, pá, falo mais das psicológicas porque lidei, bué, com as físicas quando era miúda. Então agora, tipo, cresci e reparei que tenho, bué, pá, bué problemas mentais, estás a ver? E então falo mais hoje em dia sobre essas coisas. e também porque, tendo um podcast, falo bué, pá, dou bué a minha opinião e falo bué sobre mim, então estou mais exposta a esse erro. E pá, e não há outra maneira se não falar sobre ele também, não é? Sobre esse erro, esses erros. E há, tenho bué de inseguranças, bué de inseguranças intelectuais, bué de inseguranças relativas a... E a tua exposição pública ajuda-te a lidar com isso? Ajuda-me. Eu quero me matar todos os dias. Queres-te matar todos os dias? Sim, sim, sim. É bué da computadora. Por causa do rei que recebes? Mas a Jona também tem muita facilidade em dizer que se quer matar. Não é? Sim, não assumiste como uma pessoa suicida. Não sei se não sou. Ok, ok. Oh pá, sim, não, mas eu, tendo em conta essas inseguranças, depois quando, oh pá, quando estou em dias mais embaixo, ou, oh, não sei, ou a vida não está a correr tão bem, é tipo, sim, é difícil estar exposta, está-de-a-ver, ter esses três anos de podcast, ou dois anos e tal de podcast, com a minha cabeça toda explorada verbalmente, está-de-a-ver, tendo em conta essas falhas todas que eu acho que tenho psicológicas, é bué da fodida às vezes. E como é que... Mas também tenho inseguranças físicas, só que sei lá, não falo tanto delas. Acho que elas são tão preocupantes como as que eu tenho psicológicas, está-de-a-ver? Isso é fixe, mas isso é bonito, tu reconheceres isso, tu tens essa análise, consegues fazer essa análise. Tu demonstras-te como uma pessoa muito, isso é engraçado em ti, demonstras-te como uma pessoa muito confiante, que claramente és, mas és capaz de reconhecer e expor as tuas inseguranças. Pá, eu sou bué da confiante, é o que eu acho, eu acho isto, eu não sei se é problemático dizer, eu acho mesmo que tenho bivolaridade não diagnosticada, eu acho mesmo, eu tive a ler bem sobre isso. Sabes que podes ir a um sítio para te diagnosticar. Só que tenho medo que ele me diga, que tenho medo. Eu acho que isso é ótimo. Vou ficar bem a mais. Vais tratar isso, é mais fácil que tu estás aqui só me andar para lá. Não sei. Ou asperger, uma merda qualquer. Mas eu não sei se é bivolaridade. Não. Mas tens uma coisa que eu já... Quer dizer, eu só estive contigo duas vezes na minha vida, e tu emanas uma aura, tipo, tu notas que estás em baixo hoje. Notas que estás mais... E quando eu te conheci, estavas tipo... Tu bela cansada também. Queres cerveja, queres cerveja? Vou ficar cerveja. Estou bela cansada hoje. Estou bela cansada. Ai, não posso beber. É que eu ontem estive a beber e tipo... Lá está. Eu estou a passar um... Eu tenho fases em que estou em crises existenciais, outras fases em que estou... Lá está a cena de eu achar que tenho bipolaridade. Mas se calhar eu não tenho. E isto é ueda grave. Nós acharmos... Isto não é um diagnóstico. Isto não é um diagnóstico e não é tipo... Nós não... Eu não... Se há bipolaridade... Quem estiver a debater com estes problemas consulta um profissional de saúde. Eu sei o melhor que ninguém. Sim, sim. Epá... Perdi uma raciocínia. Ah, tenho fases em que estou no topo do histriónica e da autoconfiança e da ilusão. Dirias uns seis meses? Não, não. São semanas. São momentos da vida. Estavas a perceber? Tipo, se alguma coisa corre bem... Se alguma coisa corre bem, basta a mais pequena coisa. Estava a ver? Eu estou no máximo da ilusão e da excentricidade e do chitamento. Pá, e depois basta a mínima inconveniência. Pá, que modo veio profundamente. Pá, e a alvação em pé que recebeste ontem? Não te deixou libera estática? Pá, mais ou menos. Mais ou menos. Imagina, é porque aqui, corrijo-me-se bem errada, mas tem que ser a Joana a sentir que correu bem. Não tem... Ou seja... Sim, não são as pessoas. Sabe o que eu estou a dizer? Não são as pessoas. Ela até pode ter 30 pessoas a dizer que correram bem. É que estou no erro. Se ela achar que correu mal... Moega é a minha batalha. Se ela achar que correu mal, ela vai ficar mal. É. Pois, lá está. Mas vai ser incrível. Pode correr boeda bem, mas se eu achar que não fiz um bom desempenho, tipo, odeio-me. E não estou... Mas eu acho que também tem a ver com o facto da Joana ser extremamente... Tipo, ela chega a um ponto cansativo de... Autoanálise. Exato. É cansativo porque ela não... Ela está constantemente overthinking tudo. Ai, completamente. Tudo, 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 tudo. Para o bom e para o mal. E sem conseguir controlar, racionalizar um bocadinho. Sim, sim, sim. Olha, faz as coisas completamente absurdas, não é? Mas imagina, tu tens essa validação interna muito para... Assumo, tipo, o absurdo no que estás a dizer. Calma, calma, calma. Não, 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 eu sei, desculpa, eu sei. Porque tu não tens as mesmas inseguranças. De que ela? Tu estás a dizer isso porque tu dizes, mas tu não tens as mesmas inseguranças. Ah, sim, mas se calhar... Como é que tu lidas com as tuas online? Como assim? Acho que eu pergunto a que eu lhes coloquei, como é que... Não é diferente. Não é diferente porque eu não me exponho como elas exponham. Pronto. Pois tu não expões tanta a tua imagem, não é? Mas vai, então passa dois aninhos ou três e vais ver. Não, imagina, eu sou... Acho que cá todo mamado da cabeça do amor. Não, eu sou uma pessoa, eu não gosto de críticas. É o meu trabalho. É horrível. Percebes? Eu não gosto que as pessoas criticam. E quando a tua personalidade está associada ao teu trabalho? Sim. Mesmo que tu querieses uma pessoa, tu tens uma pessoa nos teus desenhos, não é? Sim, mas sim, sim, sim. Por exemplo, as pessoas veem os teus desenhos e acham que tu és a maior pega de Porto, está a ver? E a maior besta. E a maior besta. E pronto, e até aqui mesmo tu dizes que tens uma persona e não sei o quê. Pá, mas essa persona foi construída pela tua personalidade. Os teus desenhos são construídos pela tua personalidade. No momento em que estão a criticar o teu trabalho. Ou pela falta dela. Por exemplo, quando criticava o meu trabalho quando era a caixeira da Decathlon. Estou-me a cagar. Eu saio dali e estou-me a cagar, está a ver? Mas tu viste ter brilho. Ai, não. Eu juro, eu não sei como é que tive lá um ano e meio. Não sei mesmo. Estou-me a cagar. Agora, quando é uma cena que tem a ver com a tua personalidade, é verdade doloroso, está a ver? Mas eu acho que isso também, falando para mim, se calhar vocês as duas concordam, e até o Francisco que é, quando tu também tens gosto naquilo que tu fazes, e vocês têm gosto naquilo que vocês fazem, quando recebem críticas, e se sentirem tipo, não é magoadas, eu não me sinto magoado com as críticas, mas se eu tiver a ter um dia menos bom, ou se eu tiver a ter uma semana menos boa, sinto mais a crítica, também faz com que eu consiga, melhor que ninguém, ser o meu maior hater, está a ver? No sentido do meu trabalho. Eu faço coisas e penso, isto está nojento. E as coisas resultam, não sei como, mas eu penso, isto aqui é fraco, isto é material fraco. E mesmo que, acho que a minha insegurança é eu achar que faço coisas fracas, e em 20 faço uma boa. Percebes? E a coisa boa, não bate. A minha insegurança é essa. A minha insegurança, sabes qual é a minha insegurança? É o oposto, pá. Sabes que, isto pode parecer absolutamente ridículo, mas é, nós sentimos-nos mal pelas pessoas que estão constantemente embaixo, no sentido, tudo o que eu faço é uma merda, não sei o que, pá, sintam-se mal também por pessoas que acham que tudo o que elas fazem é bom, porque isso é tão tóxico. Isso é igualmente tóxico. E eu tenho esse problema, está a ver? Pá, que ainda era não ser assim? Mas não esperas, essas pessoas, elas estão bem, não é? Não estão nada. Mas tu não gostas, pá, eu adoro, eu... Não, desculpa, diz. Se elas só precisam da validação interna, porque esta é a luta. É a luta interna, é isso? É entre a validação interna e a externa. Não, porque imagina, tu achas que as coisas que tu fazes são boi da bojo. Se não tem o retorno que tu achas que deveriam, também passas boi da mala. Ah, mas há pessoas que, por exemplo, tens aquela da ágio, aquela personagem muito típica do artista frustrado, não é? Porque as pessoas não ligam nada, mas depois tens o artista que é feliz, que sabe que aquilo é bom para ele e não quer saber de opinião alheia. Pois, pois. Tem essa validação totalmente interna. E aquilo que eu te ia perguntar há pouco é, tu tens esse problema da validação interna ou da falta dela que te manda abaixo, nem que os outros acham que é bom. Tu não consegues contrabalançar. Opá, se calhar esta pessoa que eu respeito, gosto, gostou deste episódio aí do podcast que eu não gostei muito. Portanto, é fixe. Ora, este comentário aqui tocou num ponto que eu ainda não tinha lido, que eu ainda não tinha pensado sobre a minha performance neste momento. Apá, eu não sei, eu não sei, não sei mesmo. A opinião dos outros importa-me demasiado. Pode ver? Eu acho que és a primeira pessoa que eu conheço a verbalizar isso. A opinião dos outros. Toda a gente diz, eu não quero saber do que os outros dizem. Ah, não, eu importo-me imenso. Eu choro imenso. Mas quando ficas mal, é a tua opinião sobre ti própria que se propõe? Não, não, é a opinião dos outros. Ah, é a opinião dos outros. É a tua também. Mas a tua também. Porque às vezes os outros têm opiniões boas, mas se tu não gostares... É uma das estranhas. Estás a perceber? Onde é que está? Uma pessoa completa. Os cruzamentos, os cruzamentos. Eu adoro, mas não gosto. Eu adoro, mas odeio que não gostem de mim. É uma das estranhas. É uma das estranhas. Só tu é que não podes gostar de ti. Só eu é que não posso gostar de mim. É um bocado isso. Como assim? Só tu é que podes não gostar de ti própria. Mas eu adoro-me. Pois, mas ao mesmo tempo não gostas. Mas odeias-te também. Tens uma relação humoróbica com ti próprio. Pois odeio-me, odeio-me. Lembrou-se agora. Pois é, ontem odiei-me tanto. Está a ver? Ah, sim. Só vai dar complexo. Então vamos fazer agora aqui a transição. Vamos. Estás confortável? Eu acho que está a ser uma coisa mais... Não há piadas aqui. Estamos todas muito sérias. Estamos bem a sérios. Vamos fazer uma cacada. Estamos bem a sérios. Vamos fazer uma cacada. Não, está bom. Quer dizer, ele acho que está a querer ir para um sudo ainda mais sério, mas sim. Está, por favor. Porque tu foste vítima, e de facto foste vítima, de um abuso, que há umas semanas. Repá, repá, queres-me falar sobre isto? Quero. Não, assim, se não quiseres confortável, não falo-me falar a sério. Tipo, diz. É, pá, não sei. Como tu me deixaste confortável quando fui à tua sede. Se não quiseres falar, é bem. Exato. É, pá, está-se bem. Podemos falar, é. Foste vítima de uma pessoa... Epá, eu não sei se fui vítima, men. Isso também é bem... Que é promotora da cultura do bullying, a nível nacional. Em que centenas de milhares ou milhões de pessoas acordam todas as manhãs e passam dez minutos a ouvir uma pessoa com um estatuto social muito elevado e muito inteligente... Renascença. A descredibilizar completamente... Renascença. O problema é quando as outras pessoas estão nesse estatuto público, abaixo dela, porque ela pega muito bem nos defeitos de caráter, não só nas ideias. Não é tipo o Ricardo Aros Pereira, que pega numa ideia e desconstrói. Ela pega no defeito de caráter, Joana Marques, para quem não sabe de quem eu estou a falar, pega num defeito de caráter ou num inconseguimento da pessoa e arrasa. Há maneira dela, há quem gosta, há quem não gosta, mas se for a Catarina Furtado, o Toy é indiferente. Se for uma pessoa que tem um trabalho não tão reconhecido e que ela usa aquela plataforma para desmanchar com chertes altamente selecionados e perniciosos para a pessoa, é uma manobra cultural, porque ela cria cultura, que eu não aceito. Que eu não aceito. Tenho que aceitar, não é? Mas que eu gostava que não existisse isso. Não concordo. É ok. Portanto. Tudo bem? Eu só queria corrigir uma coisa, é que são milhões de pessoas. É Renascença. Já, não são milhões, falta. E são tipo, no máximo, 50 mil pessoas. Estão a ouvir aquilo. Aquela é a hora que o quê? Do trânsito. E o que é que temos? A maior parte das pessoas estão a ouvir a RFM e o Ricardo. Então não é? É Renascença. Olha, não faço ideia. Não, mas aquilo é dos podcasts mais ouvidos. Aquilo é dos podcasts mais ouvidos em podcast. Aliás, eu disse isto e as pessoas não vão gostar muito, porque a maior parte dos vídeos que as pessoas que veem, os nossos vídeos veem, é da Joana Marques. Portanto, fuck you all. O que há? E há. Nosso público. Nosso público vê muito Joana Marques. Seus bostas. Ah, mas agora vamos, tipo, eu sei que tu queres, estás ansioso que cada ano nos derrante que é para nós falarmos. Eu quero fazer um Joana Marques. Tu queres isso. Eu quero Joana Marques. E eu, por acaso, eu não penso como tu, imagina, eu concordo que para o público, ou seja, para os velhinhos e para o pessoal que não está dentro daquilo que vocês fazem, pode ser logo, pode estar tipo a partir pernas. Mas o que ela está a dizer agora, daqui a uma semaninha se lembra. É assim, internet. Não concordo. Achas que não? Depois, na Catarina Furtado, ninguém se lembra-te. A Joana Miranda, toda a gente se vai demorar, porque foi o contacto que tiveram com a miúda que está aí e faz um pouco mais. Mas, por exemplo, eu vejo isso também muito como, esse ano da Joana Marques, um bocado Cloud Chaser, no sentido em que, falou do Claudio André, ou seja, vai falar de temas que estava a dizer. Sim, sim. Para mim isso é ser Cloud Chaser. Temas do Twitter, já. Nada contra quem é. Eu também sou. Temas que estejam a bater. Sim, eu também sou isso. 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 Mas até que ponto é que isso também não é, tipo, para a pessoa, tipo, está a reconhecer que tu existes. Já és alguém. Tens que ser alguém. Não é uma coisa sobre ti. Mas ela representou bem o Claudio André e o Claudio André provavelmente agradece, porque o Claudio André é coerente naquela parvoíça, ele curte a shock culture. Ele curte mime, ele curte mime, já. A Joana é uma pessoa que ainda por cima se dá o trabalho de ter um podcast long form, em que é capaz de ter reflexões e expressar inseguranças e sentimentos, ser uma pessoa muito mais profunda, que foi caracterizada, que é um ego, eu rimo imenso, entre aspas. Mas eu sou efetivamente aquilo também, não é? Sim, sim. Aquilo também. Lá está. Mas foste unidimensionalmente caracterizada. E, agora não precisas dizer, mas eu aposto que recebeste imenso oito por causa disso. Ah, ah, ah. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de ti. Pai, ah, o que é que queres que eu te diga? Ah, foi o Gueda Duro. Eu é que queria falar. Foi o Gueda Duro. Ah, tu é o que queres falar? Era, a Joana. Não é defender a Joana. Não precisas, não precisas, é atacar a Joana Marques. Porque se fosse para mim, tu não fazias isso. Ah? Se ela fizesse para mim, tu não farias isso. Tóxico. Porque ela acertaria nos teus defeitos. E também acertou nos meus, já. Ai, que eu dava-lhe muito treino a seguir. Obviamente. Mas aquilo que eu acho que ela fez, que pronto, é humor, é o que é, o humor é subjetivo, etc, etc, mas eu podia perfeitamente pegar no espetáculo, na apresentação que ela fez nos Dragões do Ouro, e pronto, e fazia tipo um bit como ela foi, tirava partes, colava, fazia uma edição, falava que ela era uma péssima humorista, porque naquela altura foi má. Não quer dizer que ela seja uma péssima humorista, porque não é, percebes? Mas é tão fácil atrás de coisas do contexto, que isso irrita-me também um bocado. E por acaso senti um bocado aqui o... Mas é um objeto cómico. A defender a Joana Miranda, se quiserem ver assim, mas há uma pessoa por quem eu não tenho, porque eu tenho pouca afinidade, já tive mais, que é o Diogo Faro, que eu também, foi a primeira coisa que eu vi dela, que achei, pá, a coisa mais baixa que eu já vi. Pá, o homem vai, o homem dá uma conferência, engana-se uma série de vezes. No Facebook, não foi? Foi, era uma conferência por Zoom, uma cena assim, engana-se uma série de vezes, mete uma argolada, como qualquer pessoa pode meter uma argolada, e é com isso que ela está a gozar, não goza com as ideias, com a maneira que ele tem, não desconstrói, não faz um humor substanciado, não, faz um humor na base do bullying. Isso para mim não é humor. Ah pá, eu acho que é humor, eu acho que é humor, eu gosto do trabalho dela, está a ver? Eu acho que ela faz cenas. É que, é verdade, eu convidei para ir à minha casa, tipo, eu convidei, não, antes, eu convidei para ir ao podcast, eu já lhe tinha dito que gostava do trabalho dela, já me tinha cruzado com ela, portanto, pá, foi bem difícil lidar com aquilo. É uma pessoa que tu miras, está a ver? E também é difícil, porque toca em pontos que para ti são inseguranças, ou sobre os quais tu refletes? Sobre os quais eu reflito, sim, porque tenho esta dualidade de personalidade, de amor-ódio, lá está, e sei perfeitamente quais são os meus defeitos, e debate-me boeda vezes com eles, tipo, eu estou em constantes dúvidas se sou boa pessoa ou não, está a ver, e não acho que aquilo que eu fiz, ou aquilo que está retratado ali, significa que eu sou uma má pessoa, não acho isso, e houve boeda, e há boias pessoas que olham para aquilo e pensam, que má pessoa, está a ver, por gostar tanto de si próprio, por se enaltecer tanto, eu acho que isso não é ser má pessoa, acho que é só ser delusional, está a ver, ser louca, que eu acho que sou, que eu acho que sou. Não, eu acho que, imagina, eu agora, sendo muito sincero, eu acho que, tipo, eu gosto do trabalho, pá, e é mesmo engraçado. E é risível, é boeda risível. Se tu dizes que gostas do trabalho da Joana Marques, eu sei. Não, não, eu gosto do trabalho da Joana Marques, eu gosto, tipo, eu rimo com o que ela faz, e acho que ela é mesmo, tipo, uma espécie de obstinada, porque eu acho que ela melhorou imenso, para quem sei o após é também que ela melhorou imenso, mas eu antes não morria muito, era uma pessoa que não morria muito, e agora rimo, acho que ela tem mesmo, está, tipo, criou ali uma cena dela muito própria. Sim, sim, ela é muito própria, sim, também tem a ver com o hábito, não é? Tu habituaste àquele... Pois, eu acho, isso é que é o problema, é o hábito. Mas eu levava àquele... E aquele Mean Girls Club, é muito Mean Girls, sim. E depois já tem aquelas cenas guionizadas, que elas vão andar à posta naquele minuto. Sim, aquilo é escrito, aquilo é escrito, sim, sim. Mas isso, tipo, isso tira-me do sério. Mas eu acho que às vezes há um problema. Imagina, eu antes disto, eu antes disto, não acompanhei, a Vicena de Diogo Fara, opa, que baixo, mas pronto, é o humor da Renascença, está a ser. E depois só voltei a ver quando apareceu. Entretanto, já vi. Mas nunca falou de padres na pedofilia. Pois não pode. Não pode, pô. Contratualmente nem sequer pode. Mas eu gosto muito de... Dispersar sobre estes temas. Não, o Chico está mesmo ali a querer que a Joana Marques faça honrando-se. Não, ele está boé a tentar puxar por mim. Ele está boé a querer que eu me sinta confortável neste assunto para falar sobre ele. Não, mas sabes que às vezes eu... Embora concordo com tudo o que foi dito até aqui, às vezes também acho que somos nós que damos demasiada importância. Tipo, até que ponto... Tipo, é que aquilo não foi só... Pai, ai, teve piada... 5 minutos na vida de alguém. Teve piada, mas acabou. Tipo, não dêem assim tanta importância. Mas é assim, tu diz isso, mas todas as pessoas que se cruzam comigo falam desse assunto, não é? Porque eu acho que as pessoas perceberam que foi muito... Não, eu acho que as pessoas que te conhecem... Ninguém que me conhece falou tanto como as pessoas que não me conhecem. Não. Calma, as pessoas que não te conhecem, mas sabem quem és. Sim, mas o que tu estás a dizer... Não são pessoas completamente desconhecidas. Não, pessoas que se cruzam, tipo vocês, o Francisco Geraldo ontem esteve connosco, o Guilherme Duarte também esteve lá e fala... Opa, foi intenso, pá. Foi muito intenso. Mas eu acho que também tem a ver... É normal que as pessoas queiram falar sobre isso. Com o facto de tu nunca teres falado sobre isso, ou seja, as pessoas estão curiosas para saber qual é que é a tua opinião, porque tu nunca a deste. Se calhar se tu tivesse entrado mais numa perspectiva de, tipo... Eu não tenho uma opinião sobre o que aconteceu ali. Isto foi uma piada, tipo, até eu me ri. Se calhar as pessoas aí já iam normalizar mais, entre aspas. Percebes o que eu estou a dizer? Como tu nunca disseste nada, não sei o quê, é normal as pessoas terem essa curiosidade. Tipo, olha, eu vi isto e reparei que tu nunca disseste nada sobre isto. Como é que foi para ti? Ah pá, não tenho opinião. Não tenho a mesma opinião. Só tenho sentimentos. Pois, mas é normal tu seres a pessoa com sentimentos porque tu és a pessoa usada. Acho que não vale a pena estarmos a falar mais sobre este assunto, Sérgio. Ah pá, sim, eu acho que está... Não, bro, porque imagina... Pai, se nota-se que a Joana está desconfortável... Não estou, não estou, não estou mesmo. Ora lá, agora aparece aí um puto muito bom das camadas jovens do Benfica, não é? E o João Félix só me entrevista a dizer... Esse gajo é uma merda. Sim, mas vamos lá a uma coisa. O João Félix não é homurista, já. É nesse nível de comparação. Não é, eu não falei do Ronaldo, falei de um jovem jogador em ascensão. Que é o que é, embora já tenha bastantes anos de carreira, a Joana Marques. É uma humorista em ascensão, que tem um dos podcasts mais ouvidos, que tem um programa de rádio da manhã. E que usou a sua plataforma de comunicação, em vários casos, neste caso com a Joana que está aqui, mas em vários casos, para mandar abaixo pessoas que estão na mesma área do que ela. Mas abaixo dela. Mas abaixo dela. É isso que eu estou a dizer. O João Félix, um puto que está a aparecer do Benfica, do sítio de onde ele veio. Mas ela se calhar também fez isso em relação a mim, porque acha que eu me acho acima dela. Estão a ver? Tive as merdas que eu ia. Ela acha tipo, esta puta acha-se tão boa, vou-lhe dar uma tereia do caralho. Ela nem vai sentir, ela acha-se tão boa. Mas há cenas ali retiradas. A missão da minha mãe foi ter-me. A cena é. E quando eu digo, eu sou um animal de palco, eu nunca fiz um palco, caralho. Há veras que eu digo só pelo absurdo da coisa. Por que tens essa confiança? Mas tens isso, sim, sim, porque sou louca. Achas como é que o Jordan não achava que era o melhor do mundo? Não achava. Mas eu era, às vezes, não acho. Eu sou só louca, deixem-me ser louca à vontade. E dizia que sou o próximo Júlio Isidro. Eu nunca vi um programa dele. Olha, ela veio, mano. Ela me falou a dizer, eu nem sei quem é que ele é. Eu nem sei quem é que ele é. Não 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 faz o anúncio do mini-som. Você não sabe que é lendário. Está a ver? Pá, há merdas que são cómicas pelo absurdo. E também têm que ver um bocado. Tu és uma comediante e ninguém olha para ti como comediante. Como tu o que queres? Tipo, irei a escutar as melhores anedotas além dos anos. Não estou a gozar. Estou a gozar. Nunca disse. Pá. Nunca conto a nenhuma anedota. Depois não. Lá está. Eu gosto de dizer coisas que nem esqueçam de verdade. Só para ter graça. Dá a ver. Então, agora, o stand-up. É inés perguntar-me, no primeiro espetáculo que fizemos em Lisboa. Como é que te sentes? Ah, não. Ou, o que é que comeste hoje? Ou, como é que estás? E eu disse. Ah, comi uma banana e uma pastilha. Pá, as pessoas rirem. As pessoas riram-se. E depois, no final, o que é que tentava dizer? Pá, comeste mesmo só uma banana e uma pastilha? Eu. Não, por acaso, comi bem. É, comemos pizza, comemos sushi. Pá, eu invento. Eu invento só para ter graça. É entretenimento no final do dia. É entretenimento no final do dia. Pá, e há coisas que eu digo mesmo pelo absurdo. E ali, obviamente, foram retratadas como esta é a personalidade desta pessoa. Não é mesmo. É a realidade. O que não é a realidade? É que sou eu a dizer merda. Mas não é fixe dizer merda. Pá, sei lá. Sei lá se é. Estou a ter um ABCs. Caralho. Podes dizer-me. Tipo, tu não dizes merda em Twitch. Tu dizes merda num podcast de 40 minutos. Mas já disse merda em Twitch. Que ela se deu ao trabalho de... Ela é claramente uma ouvinte assídua. Ela é claramente uma ouvinte assídua. Não. Espero bem que seja. Não, claro que é, men. Aqueles são 3 anos de podcast. Tipo, resumidos em 12 minutos. Tens que ouvir o bué, não é? Mas ela foi buscar assim coisas tão antigas? Há ali coisas antigas, sim. A cena do... Há ali... Não, não. Há a cena do... Pá, se ela for ao 20... A cena do follow-se tem pai dois anos. Acho que é mais problemático. Porque se ela for ao 20, sabe que tu não és aquela persona. Mas ela sabe. Eu acho que ela foi ouvir, tipo, a velocidade de 2. Tipo, ouvi uma merda qualquer. Mas ela sabe. E não tem problema não ela saber e querer gozar na mesma. É o mesmo que tu saberes que o bullying é mau. Pá, mas divertes-te a gozar. Pá, imagina que tu tinhas lá, que tu expressavas lá uma série de ideias que ela era capaz de desconstruir humoristicamente. Tipo, vou voltar a dar o exemplo. Ricardo Luz Pereira e Marcelo. Pode-se fazer, mas não pode-se fazer. Eu não posso dizer que todas as minhas ideias são buedas certas. Eu estou sempre no lado certo. Imagina que era isso. E não uma questão de caráter. Mas lá está, tipo, a loucura vem ao de cima sempre. Não vale a pena. É o que resulta nas redes sociais, sinceramente. Seres louco? Sim, é tipo, quem é Rita Pereira. Ah, será que ela sofre? Será que ela, tipo, às vezes se deita e pensa será que eu sou mesmo louca? Eu acho que ela sabe que é falada. Ela é muito falada. Ela deve ser a atriz mais falada em Portugal. Não dizem que é para os bons ou maus motivos, mas é mais falada. Ela tem... Chega à quarta-feira, ela é te vendo. Tem... Sim, sim. Ela deve ser a atriz mais falada. Sempre. Até, mas até já ela, na conta dela, fala sobre isso. Acho que é lá quarta-feira. É. Mas ela tem 1,2 milhões de seguidores. Vocês acham que é muito criado pela cena de dizem mal dela e ela vai falar sobre as pessoas que disseram mal dela? De género. Vocês são ridículos. Isso é que cria o burburinho? Ou acham que é por tipo... Não faço ideia porque não acompanho. Eu gostava de perceber estes fenómenos de pessoas tão seguidas. Porquê? Ah, por um lado... Ela é um ícone cultural. Sim. Todos nós na nossa pré-adolescência e adolescência... Claro, branco com açúcar. ...vamos para Rita Pereira na televisão. Mas não é caso para ter 1,2 milhões. Por que não? Achas que é? Chega a isso para mim. Ah, bicho. Porque é uma pessoa bem parecida, não é? Tem essa vantagem... A personagem principal de telenovelas... Mas ela é tola. Eu acho que ela é... Mas ela sabe que é. Pois só. Ela aproveitou aquela cena da lua. Da quarta-feira. Da lua. Que era o estádio. Sim, que era o estádio. É isso. É isso que eu acho que... Mas é uma coisa que tu não fizeste, por exemplo. E ela, se fosse a Rita Pereira, fazia. Pois fazia. Porque a Joana Marques tumba e tu... Ela, se calhar, pegava nisso e... Claro. Mas eu gostava de ser mais assim. Mas ela até... Mas eu entendi-me ao limite. Pois eu entendi-me. Ela ia ficar a falar nisso para sempre. É isso que eu entendi-me. Mas lá está. Tu estávamos a falar de números. O que é que as pessoas querem consumir? Entretenimento. Seja mal ou bom. Querem polémica. Ou uma pessoa que não quer saber muito. Só que eu não concordo com... Eu não concordo com polémica. Tipo... Por exemplo, nós estivemos no podcast da Soraya Tavares e houve vários temas que foram lá falados que iam gerar polémica se eu metesse... Eu às vezes meto skits daquilo que aconteceu no podcast no meu Instagram, vídeo. E se eu usasse esses certos, tipo, iam gerar polémica se as pessoas vissem 15 segundos de um story daquilo que foi dito ali. Está a ver? Mas eu não acho isso correto. Não acho isso fixe. Eu não acho que clickbait seja fixe. Está a ver? Ou polémicas por coisas... Não sei. Depende. Polémica é diferente. Polémica voluntária, quase. Está a ver? Tipo, vou fazer isto porque eu sei que vai ser polémica. Ah, sim. A Rita faz boas coisas porque sabe que vão ser polémicas. Está a ver? Tipo, ela responde a isso porque sabe que ainda vai gerar mais buzz. Ah pá, não sei, mas imagina. Eu dizer as coisas que digo do Lunas e da Joana Marques é que se alguém ouvir pode gerar polémica. Mas eu não deixo de pensar assim e dizer isso. Eu estou cada vez mais retraída nesse aspecto. Pois é. Eu não. Tu falas. Eu falas. Não, acho que é importante. Estou muito retraída nesse aspecto. Qual é a profissão, meninas? E também para nós, não é? Mas acho que é diferente. Mais sexy que um homem pode ter. Artista. Não, mas artista é o que? Picheleiro? Não, calceiro. Tindas Rãs é artista. Artista de performance. Desculpa, tu achas mesmo que é artista, Joana? Joana. Eu adoro ilustradores. Não é isso, não é isso. Não estou a falar tipo para ti. Estou a falar tipo no geral. É que artistas são quase todos fucked up. Por isso mesmo. Se calhar é que eu tenho interação porque eu sou louca dos cornos. É. Sente identificação. Epá, mas eu estou a falar tipo no geral nas pessoas. Epá, eu adoro sexy mesmo. Podemos tipo... Músicos? Músicos é sexy, sim. Porque tem sempre aquela cena de estar em palco, tipo a tocar e tal. Eu tive uma, tive a pensar que tipo, quero dizer a alguém que é trabalho com golfinhos. Ah, que zero sexy. É zero sexy. Olha, tenho o contrário de tudo. Para casa, acho que não é nada de sexy. Não é sexy, tipo golfinhos. É só fofo. Imagina, se trabalhas numa reserva natural, a dificuldade dos golfinhos pode ser sexy. Se trabalhas no Yara, no Yara, no Yara é tipo cancelado. Não, trabalha tipo... No oceanário. Fazer o quê? É as biolumarinas. Sou aquele bacana que está tipo, que mete o pessoal nas jaulas e está lá a controlar os tubarões brancos. Nas jaulas? Só pôs nas jaulas já pode ser problema. Por que é que não estou a ver a verdade? Não, não são os tubarões na jaula. Não, não, não. São as pessoas na jaula para ficarem protegidas. Ah, que é uma pessoa que faz tipo um scuba dive na jaula. Já sei, já sei, já sei. Assim, profissão sexy. No geral. E pá, por acaso não considero uma profissão sexy. Uma que é tipo, deve ser a mais sexy a nível histórico é blacksmith. Ferreiro. Mais sexy? Já, bro. Mas tu tens uma ideia romantizada? Não, sabes o que é que eu gosto bem? Sabes o que é que eu gosto bem? É que eu primeiro... Agricultor. Acho agricultor bem da sexy. Posso instruir para o... Para o gajo mexerua. Estou de sujo até pá. Eu gosto de agricultor. A suar. Eu gosto. Agricultor? Gente, cheio de artroses. Ah pá, vocês não são a ser nada realistas. Eu adoro gajo do campo. Agricultor. Ela não está a ser adorada realista. Juro. Olha, olha o pessoal agora aqui de simfãs a ouvir isto. Eu não adoro gajo do campo. Eu gosto muito de gajo que sabem falar de tipo de poda. Eu sei que parece que eu estou a gozar. Eu sei que parece que eu estou a gozar. Mas eu curto gajos. Que sabem quando plantar cereja e... Não, tipo... Eu acho que tu não... Não, ela está iludida. Estás a falar um absurdo para ser calma. Calma, mas tu já conheceste gajos do campo, então? Já conheceste gajos do campo? Peraí. Já. E depois vim a descobrir que eram toureiros e tudo. Ei. Mas, peraí, conheceste gajos no campo? Tu ainda não fazias parte da minha vida nessa altura. Claramente. Mas eu tenho um passado. Não sei. Temos todos. Temos todos. Mas eu gosto de gajos que sabem o tempo que as coisas demoram na natureza. Ah pá, foda-se. Isso é bonito. Perceba. Juro, juro. Mas se eram toureiros... É pá, olha, essa pergunta é bem difícil para mim, por acaso. Não, mas é claramente artistas, sei lá, performers. Não consigo... Mas é que eu não consigo dizer racista. Mas e os traduções também? Eu não consigo dizer racista. Eu imagino, eu gosto de pessoas que... Por acaso uma coisa que eu acho sexy... Não é sexy, mas é interessante para mim. São pessoas que estão num meio que eu não faço ideia do que é que é. Percebes? Que é bem para conhecer alguma coisa. Isso também é uma coisa. Mas estar a falar com uma pessoa que é... Pai, eu sei isto. Pai, adoravas ir num date com uma programadora da Google. Não. Mas ao mesmo tempo o pessoal da área também é fixe. Isso é bem interessante. Tipo uma gaysa, tipo uma astróloga, por exemplo. Uma astróloga ou astrónoma? Não, astróloga. A astróloga. Das cartinhas. Adorava. Das cartinhas. Dream dead and dead. Solta. Não, porque é tipo... Imagina, o date ia correr mal. E eu sei, tipo, uma hora... Não, corre bem, corre bem. Não, e no meu dia ia correr mal... Ficas fascinado com aquele mundo e não sei o quê. Sim, mas como é que uma pessoa acredita tanto... E depois é que lá há todo um desenvolvimento... É isso, é isso. Não é acredita. Mas aí, não sei se é bem sexy. Aí é mais tipo curiosidade interessante. Não é bem sexy. Já viram os mapas astrais das várias pessoas do Fernando Pessoa? Não. É Gueda Fich. Cada um tem o mapa astral e quando diz Gueda bem com o tipo de literatura de cada é Gueda Fich. Mas eu tirei um curso de Astrologia. Porra. Juro, um artxote com a minha mãe. Tirei um artxote com a minha mãe. Final vou dizer às Wanda Marques para vir aqui retirar isto. Ela é louca. Diz lá, diz lá, diz lá. Já, mas... Ah pá, acho giro a maneira como há milénios atrás começou a haver a influência das estrelas e da Lua e dos planetas no comportamento humano. E se conseguiu padronizar cada signo... Mas isso bate certo contigo, Inês, por exemplo? Ah, eu não acredito nada disto. Portanto... No entanto, na perspetiva científica, não tem validade nenhuma, não é? Até porque nem é coerente em si. Pois não, mas qual é o problema? Nenhum, não há problema. Mas tu tomas decisões com base na... Em instintos e... Não, na Astrologia. A Joana toma. Decisões não, mas gosto, bue. Consultas o horóscopo, identificas-te com o teu mapa astral e não sei o quê. Identifico-me, bue, adoro ver essas coisas. Estás a ver aquelas revistas do... Ah, revistas não. Gosto mais daquela... Esta semana vai-lhe correr tudo bem, perdas um pé. Ok. Não, não. Então, se estás na cena e fizeste workshop, qual é o meu signo? Sei lá, eu não sei isso. Eu não sou essa luta. Mas é assim uma aposta. Ai, não faço ideia. Se a gente achas que eu não sou o unicórnio, mas... Escorpião com descendente imuno. Não, não. Nem sei qual é tipo as características de cada... Só sei aquário que é a minha. Mas pronto, sim, sou uma pessoa crente. Eu acredito em boeda merdas. Horóscopos, sei lá, teorias da conspiração... Estás com uma altura que eu estava viciada em flat earth. Mas no sentido de acreditares ou de saberes mais sobre aquela loideira? De saber mais sobre... Tipo, eu estava fascinadíssima. Quem dera que fosse o mesmo real. Tens que seguir... Porque está tão bem explicado. Tens que ver um canal, se calhar conhece, que acho que se chama Jubilee. Não. Não? Tipo, é basicamente um canal de... Ah, eu sei. É que ela é mania. É tolo. Acabou agora aquilo. Que ela é tipo, basicamente... E há uma cena muito engraçada que meteram três cientistas e três pessoas que acreditam que o mundo é plano a conversar com o outro. Muito engraçado. Tens que ver. E tu, Inês, teoriais da conspiração? Não acredito. Pai, eu não sou nada crente em nada. É um bocado mal, às vezes. Não tenho muitas crenças, mas, por exemplo, ainda onde eu sou mais pelo contrário que é do género. Pá, como é que um milagre de Fátima pode ser verdade? Claramente é mentira. Inventadíssimo. Aliás, há muita literatura sobre isso. É ratificando, não sei quantas, tipo... Dioptrias. Vamos lá ser sinceros. Eram crianças, meu. As crianças estão sempre a inventar merda. Ah, são crianças a inventar merda. Estavam realmente a comer um soporte de cabal. E é lucrativo? É uma mentira lucrativa? Claro. E para a igreja, para a própria igreja, deu jeito. Ah, não era para o Cristo. Sim, claro. Há muita literatura que caracteriza aquilo como uma manobra de propaganda do Estado Novo. Porque aquilo só começou a ser relevante a partir de 1935. Apesar de, supostamente, ter acontecido muito antes, já. E é conceito em 1917. E é conceito em 1917. E é só a partir de 1935. Nós não até tivemos a falar bem disso, por acaso. Mas eu não tenho... Imagina, é como a gente não diz. Tipo, eu acho piada. Eu nunca me nego a querer saber, mas não acredito. Agora parece estar a tornar-se verdade que o coronavírus saiu do laboratório em um ano. Ah, sim. Mas pronto. E pronto, foi um prazer. Gostei muito. Olha, então vamos ver as dienas. Vamos, vamos. Deixa fechar este. Ah, ok. Isso é especial. Ok. E pronto. Gostei muito de estar aqui. Ó, pá, obrigada. Nós também. Eu gostei muito de estar aqui. Eu também gostei muito, apesar de estar, bué, cansada. Vi dois cafés e mesmo assim não foi suficiente. Foi o podcast mais... Calmo. Que nós temos aqui, foi. Quem diria, não é? Calmo ou tipo, não teve piada? Não, calmo. Foi... Não é preciso ter sempre piada. Não, não tenho. Claro que não tem. Mas foi mais calminha, eu acho. Foi. Também é de manhã. É isso. Elas estão cansadas. Eu, estas horas, estava a começar a dormir. Normalmente, estava-me a deitar estas horas. Eu fiquei, eu, assustava. Já estamos. Já não podemos dizer mal de ninguém agora. Podes, podes. Não posso. Não vou deixar. Eu estou tentando ser a melhor pessoa. Vamos dar início ao... Não tens nada que ser a melhor pessoa. Tenho, tenho. Estou num... Tenho isto mais... Ah, e o Gustavo. Que é rapper e tinha aqui o microfone e estava assim. É, é, é. Mas o Gustavo é bem assim. Sim, vocês estão aqui. É bom que tem. Ele também fala assim. Ele é bem competente. Vamos começar, então, o roast de Gustavo Sousa. Ai, por favor, podemos? Sim, mas depois entramos no roast de Joana Marques. Eu já fui demasiado roast para ela. Olha, vou fazer uma coisa. Não, tu não vais fazer roast. Deixa-me só fazer uma coisa. Isso para mim...